Música Fala jovens, seja bem vindo ao canal Diário de um Carro, seu canal de vlog automotivo Hoje nós vamos fazer um trampinho um pouquinho diferente num carro que não é o Renan É um Golzinho, Golzinho 2003 do meu amigo Marcos lá Que esse carro tá dando o seguinte problema Ele começa a andar, a hora que ele vai acelerar um pouquinho mais, subir numa subida É porque subir numa descida não vai né A hora que ele vai, a hora que ele precisa de acelerar um pouquinho mais, que emprega mais força O carro engole, aí por conta própria ele já trocou vela, trocou cabo, trocou bobina, trocou um monte de coisa E aí a gente tava conversando, vamos abrir aqui pra mostrar o que já foi feito E aí, o que que nós vamos fazer hoje Tá vendo, ele já trocou, tá vendo, cabo de vela nova, bobina nova, as velas Essa parte de ignição ele já mexeu, só que a gente tá muito desconfiado que é a bomba Porque a gente já teve um problema parecido com esse, com o Astra Que uma vez eu peguei emprestado num amigo meu Então, compramos aqui o kitzinho do refil Que já veio completinho aqui, com um monte de coisa E a bomba dessa marca chamada Motorasso, que é o refilzinho Então vamos lá, como todo carro A gente vai começar Achando onde fica a bomba, que eu acredito que seja Como grande parte dos carros aqui, na parte de baixo Então vamos desocupar o espaço aqui Então já se inscreve aí, já dá um like Vou pôr o banco mais pra frente Abrir os vidros Porque vai ficar um cheiro de gasolina desgramento Bom, o primeiro passo é a gente tirar, trazer pra frente a parte aqui do encosto, né Aí a gente chega aqui na tampa da bomba Tá vendo ali? Esse, acho que esse assento do banco aqui A gente tem que, aí Ele não chega a sair todo Mas ele deita bem Agora a gente vai pegar duas chevinhas Philips Pra soltar o parafusinho aí E ver o que a gente encontra Aqui é o chicote do carro Que já tava quase solto Você viu que eu não fiz nem força Saiu do Neida Soltamos aqui, né Tirar, ó Pegar duas chavinhas Philips E tirar aqui pra tirar essa bomba de cima aqui Essa tampa de cima Muito bem, jovens É... Aqui tem resquícios de fio Sabe Deus do que que é Aqui, ó Até depois a gente isola eles Porque funcionando não estão, né Com certeza Deve ser de som Deve ser de falante Provavelmente em algum momento Esse carro O pessoal usou som nele Então vamos lá Bora pegar aqui Rapaz Olha Essa borracha aqui tá tudo subangada Aí agora sim Muito obrigado, jovem Essa vedação é pra ajudar Não vim de cheiro Agora é isso Agora a gente vem Solta Um conector de um lado Solta do outro Solta essa travinha redonda aqui Que tá Toda paçocada aí Que a gente tira o copo inteiro Com o refrio Com tudo Pessoal eu vou Eu vou usar as duas mãos Pra tirar isso Aí E aqui Beleza Agora o próximo passo é fazer o que? Pegar aqui uma chave Alguma Ir batendo aqui Nisso aqui Que isso aqui vai soltando Pra gente poder tirar fora O copo aqui do combustível Mas vamos lá pegar as ferramentas e já volta Beleza Gente, cuidado Porque isso aqui tudo é plástico Com os anos de funcionamento Isso aqui é fácil Tá ressecado e quebrar E às vezes um serviço de final de semana Que você vai fazer Que é pra resolver Acaba complicando mais Porque você racha um negócio desse aqui Onde que vai atrás No dia que nem hoje Não consegue Então agora a gente vem E tira o copo Com cuidado Por causa do marcador de combustível Ó Vem de lado aqui assim ó Agora a gente vai lá fora Pra desmontar Porque aqui tem as travinhas Tá vendo? Travinha aqui Travinha A gente vai desencaixando Essas travinhas com cuidado Aqui o regulador de pressão A gente tira pra cima O refil Tá aqui dentro Tanto que esse daqui é o pré-filtro Que vem nele ó Enfim Vamos na parte clara lá Que é mais fácil de fazer o serviço Muito bem jovens Aqui ó Deixa eu tirar esse pré-filtro também Que eu acho que está aqui ó Isso aqui é um dos pré-filtro Que parece Ele está Está assim Está mas não Parece que não é Ele está entupindo Pessoal Duas coisas que eu fiz aqui Primeiro Essa bomba aqui Ela estava assim aqui Então eu desconectei os fios Que estavam aqui O azul Do lado do polo positivo E o preto Do lado do preto Tá então Azul positivo Preto com preto Está aqui em cima Nos terminais Que é para marcar O nível do combustível Então eu desencaixei Até uma das pontinhas Caiu aqui dentro Que a hora que a gente abriu Eu vou pegar Aí eu vim com a chave Vim com um jeitinho Fazendo força E tal Ele veio desencaixando Saiu Para poder Estar mais tranquilo Para trabalhar E aqui ó Tinha essa abraçadeirinha aqui ó Que eu tirei ela daqui Se eu não tiro ela Essa aqui ó Ela vinha presa aqui ó Se eu não tiro ela A gente não consegue Tá vendo Agora olha o pré-filtro aqui ó Olha o jeito que está Tudo sujo Tudo encardido Tá vendo Isso aí regaça tudo o carro Porque na hora de puxar o combustível Ele não consegue Aí ó Tá vendo Uma nojeira que está Então a gente vai trocar O refio novo aqui Trocar o refio A gente vem Solta aqui O O cabo de energia né Aí tem mais as mangueiras Aqui que eu vou soltar também Que eu não vou filmar Porque é muito demorado Mas tem que vir aqui Essa mangueirinha aqui Desencaixar ela Tá vendo Desencaixar ela Pode até tirar fora Porque aqui vem a mangueirinha nova No kit novo Tá vendo Essa mangueirinha própria Para isso Então mesmo que você estourar Tá vendo Tá vendo Tá até meia Dobrada Meia amassada aqui Então a gente arranca fora Põe a mangueirinha nova As braçadeirinha nova E ela vem com o cabo também Aqui Então se A bomba nova Essa bater Não bater Essa afiação aqui Aí a gente vem Conecta tudo certinho Porque vem com o cabo novo Mas a gente vai mostrar tudo Então pra você Pra você tirar isso Agora eu vou tirar Essa mangueira aqui E aí a gente Já dá continuidade Beleza Ó pessoal Depois de muito trabalho Porque essas braçadeiras aqui Elas são muito difíceis de tirar Né Pra quem não tem ferramenta certa Acho que até com a ferramenta certa É difícil Porque ela trava Aqui ó Então na hora que você for tirar Que a mangueira saia daqui Fazia o retorno E vinha para aqui Só que eu cortei fora Porque como esse refil aqui A gente não vai mais aproveitar ele Então na hora de tirar Você vem com cuidado Você vai vir com um alicate Ou com uma chave Vem erguendo assim aos pouquinhos E tal Com cuidado É Vou longe Porque essa daqui ainda é a bomba Mas aqui ó Cuidado que se você não fizer direito aqui Porque aqui tem essas ranhuras contra aqui Justamente pra pressão Não expulsar né A mangueira Mas Isso aqui tá ressecado Porque deve ser o original do carro Então do jeito que você fizer aí Dependendo do que você fizer Pode rachar E aí você vai ter um problema maior Então na hora de tirar Vem tirando com cuidado Não regaça tudo Né Essa daqui é a bomba Que a gente tirou Né E deixa eu pegar A nova Aqui onde vai pré-filtro Então A gente já pode pegar O pré-filtro aqui ó E a gente já pode pegar Esse pré-filtro E encaixar aqui Já assim ó Uma bomba nova Pronto O pré-filtro tá encaixado Aí agora Eu vou Vou dar uma lavada Nessa parte Vou ver qual que é a fiação Que a gente vai usar aqui Porque eu já volto Com essa parte resolvida Porque eu não vou ficar escolhendo Ver qual que é o conector Como que vai aqui Tá É Já vou chegar com tudo isso Vou mostrar pra você aqui Por exemplo Essas partes aqui Que são mais práticas Ó A gente já vem colocando Porque a gente sabe Que é assim que é Tá vendo Beleza Agora Eu vou só ver a questão Dos conectores aqui Ó pessoal Aqui a gente tá vendo De cortar Porque a gente quer aproveitar A tomada original Que vem aqui ó Que vem na bomba aqui Tá vendo Isso aqui bem Que é esse polo Esse polo mais à direita aqui E esse outro à esquerda Né Então a gente O que que vai fazer Já existe uma emenda aí Então a gente quer ver se Aqui como o conector É diferente Então a gente vai cortar O positivo aqui Cortar o negativo O positivo e o negativo Vai emendar Pra poder aproveitar Esses terminaizinhos aqui ó São os originais Mas pelo visto Já é uma emenda né Já não é a bomba original Mas Amacetaram tudo aí ó A gente vai ver se consegue Arrancar fora Pra aproveitar né Pra não deixar o fio mais curto ainda Outra coisa aqui ó A gente teve que usar Essa borracha aqui ó Essa borracha preta A nova Ela é menor Então a bomba Fica samburilando aqui dentro Então eu peguei Essa borracha aqui Que era da bomba antiga Pra poder travar a bomba aqui Porque aí Como ela tá mais larga um pouco Aí a gente consegue A bomba Dá uma pressão aqui ó Tá vendo aqui ó Aí a bomba trava legal aqui Tá É que eu tô com uma mão só Não vou conseguir Mas aí a bomba pega Uma pressão legal aqui Porque o plástico Tá um pouquinho mais gordo Então talvez Uma borrachinha Uma coisa ou outra Você aproveite Do esquema antigo né Da bomba antiga Pessoal ó A gente vai fazer a emenda aqui É importante na hora De você fazer a emenda Você não vai pegar essa emenda E fazer assim Que nem um monte de gente faz Você tem que vir fazer Dessa forma aqui Como se fosse um X Porque aí a emenda Ela vai ficar Na direção do cabo É lógico Depois a gente vai pôr Termorretrate Vai pôr fita de alta fusão Que essa aqui ó Vai deixar o negócio Protegido Porque a gente não quer acidente Mas na hora de fazer a emenda Ou você estanha O que eu não sei Se é recomendado né Pelo Se é o certo Ou na hora de fazer a emenda Você vem aqui Pôr termorretrate Hã? Vai só abrir depois Vai pôr termorretrate antes Tá aqui Ah já foi Aí você pega aqui ó E vem e faz uma emenda boa Na direção do cabo Tá vendo? Aí depois eu vou pegar com alicate Vou dar uma forçadinha Se você achar que tá pouco Descasca um pouquinho mais dos lados Pra ficar um negócio seguro Tá? Isso aqui não é brincadeira Não vai fazer um negócio Depois teu carro Vai botar família Ou você mesmo dentro do carro Aí ó Deus o livre o negócio Pega fogo Aí você perde Então ó A emenda sempre é feita Na direção Do fio Tá no Tá no movimento Tá lá dentro da gasolina Vai mexendo O carro chacoalha pra lá e pra cá Se você fizer assim Ela vai soltando Se o negativo solta Ainda é de menos Mas o pior é o positivo Isola bem né Isola pra caramba O máximo que você puder Fita termorretrate Fita de alta fusão Evita passar dupla É dupla fácil Não é Fita isolante Porque fita isolante Não aguenta dentro da gasolina Então você tem que fazer Um negócio pra durar ali Aí ó O Marcos ele Mexe Ele reforçou A ligação elétrica né Ah um nozinho aí Porque ele é da área De elétrica mesmo Então E aí ele tá passando A fitada de alta fusão Agora vai vir com Termorretrate E E E fazer o reforço aí né Fazer Porque na verdade Que vai isolar mesmo O termorretrate Quer ver como que é legal Como que funciona Pra você que ainda não viu Aí fita de alta fusão Eu achei que fosse Ele falou Ela não cola né Ela Ela estica E ela pega uma pressão Mas ela não é Uma fita adesiva né E essa fita de alta fusão Ela resiste ao combustível Normal Ela é feita Pra isso Pra isso assim Pra isso e pra outras coisas Desse nível né Ó pessoal Pra você que não conhece A mágica do termorretrate Na hora que a gente Vem com temperatura Ele vai diminuindo Ele vai encolhendo Olha lá que beleza Fica seguro Ó como é que fica Com o termorretrate Aqui ó Tá vendo Aí Tá vendo Ó o jeito que fica Bem Zerou né Isso aqui Não sai nunca mais Aí a gente vem com o termorretrate E faz o O isolamento Pessoal aqui é o seguinte Ó Já Encaixei a bomba Aqui no copinho né Eu vim Travei aqui E um dos ladinhos Eu tive que cortar um pedacinho Porque essa meia lua Tava pegando na parte de cima Da bomba E aí não tava travando E no vídeo Na hora de desmontar Esse lado aqui Ele já tava um pouquinho mais Pra cima em relação aos outros Porque A bomba que tava antes Também já não ficava 100% Mas tá vendo Aqui A gente Eu cortei aqui Esse pedacinho Agora travou Passei os fios Do marcador de nível Né Encaixei Porque ele é só encaixar Você vem aqui Com ele encaixa Aqui tem esse Batedorzinho Que é onde encosta Aqui né Você só vem Travando Não tem segredo nenhum Passei aqui os fios Aqui a solda Que a gente fez E aí vim fazendo a ligação Agora eu vou pegar Essa mangueirinha aqui Com a abraçadeirinha Colocar aqui E passar ela Por A tremedeira Dos caçamba Colocar aqui Aí Cacilda Colocar ela lá Né Colocar ali Pra depois ela vir E conectar aqui Né Que é onde ela vai conectar Ela faz a curva Mas enfim Vamos dar continuidade aqui Então o próximo passo agora Vai ser esse Eu vou pegar Essas braçadeirinhas Novas que vieram E vou Engastalhar aqui E vou Colocar Certinho Beleza Fizemos a montagem Substituímos Essa Esse Essa presilinha É muito ruim Tá Deve ter algum alicate especial Pra prender ela E tal Aí eu vim Substituir por essa outra Mas tá Mas tá Mas tá firme Apertado Tranquilo Porque essa presilha Pra não deixar Perder a pressão Pra cima Né Então tá Firme Substituí a bomba O refluxo Como vocês viram Fiz a volta aqui Ó Você vê que não tem Parava antes Exato Difícil Difícil Mas é O que é Tá Não tem Não tem outra forma Tá O fio vermelho Não vai sair De novo Não Tá vendo Já Já meio que desencaixou Até já aqui Ó Tá vendo Tem que ser rápido É Tem esses caninhos Aqui da bomba Do retorno Que Tá vendo Tem que Tem que ser assim É Agora A gente vem Com esse negócio Aqui Obregaço É Vai ter que fazer Uma força Aqui Pra Pra pegar A rosca Tá vendo Com A borracha Já no lugar Tá vendo E a tomada Tem que ficar Pra cá Isso aqui É assim Que é a direção Dos cabos Aqui Então Aí a gente Vem Aqui ó Só limpar O combustível Que caiu Aqui Passar um paninho Pra ajudar A feder Menos A gente Vem aqui Conecta aqui Vem aqui Conecta aqui Vem aqui É Na verdade Aqui Pra tampa Primeiro É A borracha Também Tá tudo Danada Aqui Então Nem tem Muito O que fazer Vou até Tirar um pedaço Porque Já tinha Quebrado Né Conecta a tomada Aqui De energia Bom Parafusar Aqui Eu vou deixar Parafusar Daqui a pouco Tá Primeiro Vou tentar Dar partida Agora Ver como Que vai Funcionar Como que vai Ficar E vocês Vão Acompanhar Primeira partida Vai ser Meio ruim Porque Tá sem Pressão No sistema Então A gente Vira Aqui Umas Duas Ou Três Vezes Pro Sistema Pressurizar Ó Tá Deu uma Pipocada No começo Ó Parece Que tá Zeradinho Minha Gente Ó Beleza Gasolina Trocada Bomba A bomba O refio Da bomba Trocado E no outro Vídeo Que vocês Vão Acompanhar Também Os bicos Limpos Os reparos Trocados Para que Tudo Funcione Bem assim Agora Esperar Ele dar Uma esquentadinha Marcha lenta A firma Porque eu também Limpei os bicos Uma série De coisas Então Natural Que ele No começo Fique meio Quadradinho Depois ele vai Se ajeitando Aí Beleza Se você gostou Desse conteúdo Se inscreve No canal Dá uma força Aí Beleza Um abraço E vamos E vamos E vamos Tchau 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 Tchau